Fala galera, tudo bem com vocês? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui as conclusões sobre a AZ Neo Pro 8 Aquele sistema de som, modelo de torre com line, as altas em sistema de line e um subwoofer de 8 polegadas Se você não assistiu ainda o nosso vídeo sobre a AZ Neo Pro 8, tá galera? Esse vídeo aqui, nesse vídeo aqui eu trago para vocês uma análise bem detalhada sobre o equipamento Mostrando todos os recursos, montando ela, fiz um teste de som, tocando com ela, medindo no decimbelímetro Então está um vídeo muito bacana, inclusive com teste de microfone, com teste de instrumento utilizando a caixa Tocando música eletrônica com a caixa Então assim, assiste esse vídeo, corre lá, assiste esse vídeo Eu vou deixar um cardzinho aqui também para você correr lá e assistir o vídeo de análise e teste completo da AZ Neo Pro 8 E no final do vídeo eu prometi a vocês que haveria uma continuação desse material, desse conteúdo Para que eu trouxesse as minhas conclusões sobre a AZ Neo Pro 8, tá bom? Nessas conclusões eu vou dizer para vocês o que eu achei do equipamento e para quem eu acho que ele serve Antes de tudo, não esqueçam, né? Bom, se inscrevam no canal, galera, é muito importante vocês se inscreverem no canal Eu estou tentando otimizar a produção de conteúdo aqui no canal Trazendo vídeos com mais frequência, com mais diversidade de equipamentos Acho que vocês que acompanham aqui estão percebendo isso E, bom, a forma de eu realmente me sentir incentivado a continuar nesse ritmo É vocês estarem aqui, inscritos, engajando, comentando, curtindo, assistindo aos vídeos Então, vamos lá, hein, galera? Quero ver essa família do violinista empreendedor crescendo cada vez mais Um outro ponto muito importante, tá? É que eu sempre deixo na descrição de cada vídeo os links, pessoal Para vocês adquirirem os produtos que eu estou mostrando, tá? Então, se você assistiu o vídeo aqui e, por meio da minha opinião, você chegou à conclusão Você conseguiu tirar suas dúvidas, você conseguiu entender a proposta do produto E você chegou à conclusão de que aquilo é para você Por favor, usa os links que estão aqui embaixo Porque quando você usa esses links, você está ajudando o canal do violinista empreendedor A continuar crescendo e, principalmente, a continuar investindo Não são baratos esses equipamentos, pessoal Alguns eu consigo, com parceria, trazer para cá para apresentar para vocês A maioria não Então, realmente, eu preciso desembolsar para poder trazer esses equipamentos para cá E isso custa caro, tá bom? Então, ajuda aí a gente a continuar mantendo esse projeto vivo E aí, galera? Muito bem Bem, se você já assistiu ao vídeo da análise completa Agora sim, vamos às conclusões Vamos lá Sobre o que eu achei do equipamento, tá? Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui do lado, tá? As imagens do equipamento Porque aí fica mais dinâmico também, né? O vídeo Veja bem Primeiro ponto Achei que o equipamento é muito bem construído Então, quando eu peguei, tá? O sistema Eu percebi que ele tem uma boa construção Passa a confiança Ele é feito por um material Tipo um polipropileno, né? Um material Um plástico injetado Bem robusto, tá? É um equipamento que é portátil Ele é portátil sim Principalmente Pra quem quer trazer Um maior punch nas frequências mais baixas, né? Pra quem precisa de mais graves nas suas aplicações A gente tem aqui um equipamento extremamente portátil, né? Porque com 20kg Tu tá carregando o sistema completo Que inclusive eu achei muito bacana A forma como a gente organiza A parte do Line Array Na própria No próprio fundo ali do sub, né? Então isso é bem bacana Eu mostro isso no vídeo Então fica um sistema extremamente compacto, né? E com 20kg Você carrega seu sistema completo Pra onde você quiser, tá? Então É bem feito Bem construído Bem pensado Bem pensado Bem projetado Outra coisa que eu achei bem interessante nesse equipamento, pessoal É A questão dos recursos, né? Onboard que a gente fala, né? Então é uma caixa Que você já tem ali Alguns canais que você já pode utilizar diretamente Então, por exemplo, né? Aí eu já vou respondendo de pra quem serve Por exemplo, se você vai fazer uma cerimônia de casamento, né? Ou uma palestra, por exemplo Algum momento ali que um palestrante Que um orador vai precisar falar pra um determinado público Incluindo aí as cerimônias de casamento, por exemplo Poxa, um sistema desse aqui fica excelente, pessoal, tá? Ele tem um nível de pressão sonora interessante, né? Muito razoável pra um sistema desse tamanho Alcançando ali até 115 dB SPL, tá? Tendo ali todo o range de frequências necessário coberto, né? Quando a gente junta o sub com a parte de alta Então, assim Vai funcionar super bem aí, tá? Vamos lá Agora, vamos para propostas um pouco mais ousadas, né? Pensando aqui, tá? Em você que é DJ, por exemplo E tá pensando em utilizar um sistema desse aqui Pra tocar, né? As suas playlists aí Bom, galera Esse tipo de sistema Por trazer o sub, né? Com o seu desempenho dedicado A reprodução das frequências mais baixas, tá? Como a gente viu ali a parte do sub Ela reproduz de 20 a 250 Hz Essa é uma caixa que vai funcionar muito bem Pra quem é DJ, tá? Então, se você puder investir em duas Então, fica excelente Então, imagina lá Você com a sua mesa de DJ aqui no meio Você coloca um sistema desse à sua direita Outro sistema à sua esquerda, tá? Liga tudo na sua mesa E manda bala Você vai ter bastante som, tá? A pressão sonora não é das maiores Mas é um nível de pressão sonora E uma forma de distribuição do som Pelo que eu percebi no teste lá pessoalmente Que eu acredito, pessoal Que em um ambiente fechado, por exemplo Dá pra atender aí Uma festa com 150 pessoas, tá? 120, 150 pessoas Tranquilamente Em ambiente aberto Talvez aí umas 100 pessoas Tudo vai depender muito De como esse ambiente é, né? Se as pessoas estão muito espalhadas No ambiente ou não Mas eu entendo que é um sistema Que vai deixar muitos DJs aí felizes, tá? Com a portabilidade Com a qualidade de timbre Que é um outro ponto muito importante, tá? Eu sempre bato muito nessa tecla A qualidade de timbre do equipamento É algo muito importante Porque isso vai reverberar diretamente Na experiência de quem tá escutando, né? Então, pro seu público O público vai se sentir feliz Vai se sentir em uma experiência musical agradável Prazerosa Ou vai ser aquela caixa gritante Com aquele som irritante, estridente Bom, com a Z Neo Pro 8 Eu não percebi isso Pelo contrário Eu achei um som bem bacana Bem interessante mesmo Gostei pra caramba Um som equilibrado Com a possibilidade de você trazer mais graves aí, né? A depender das suas aplicações, tá? Isso é uma observação que eu quero fazer aqui Porque realmente, pessoal Até o presente momento, tá? Eu não testei todas as caixas intermediárias do mercado Mas a Z Audio tem me surpreendido Com a qualidade do que tem entregue Pra vocês terem a noção Eu sou usuário aqui Electro Voice Yamaha, JBL E a Z Z1 Compact Pro Que eu adquiri Trouxe aqui pra vocês Apresentei pra vocês E tá comigo até hoje, tá? Uso nos meus ensaios Uso como caixa de retorno Os músicos gostam pra caramba, tá? Eventualmente é mais difícil eu usar ela como PA Porque eu já tenho as Electro Voice Que já são de outra categoria, né? Que são caixas premium, né? Já é outro nível de equipamento Com outro nível de pressão sonora Com outro nível de tudo, tá? De recursos, inclusive Mas em relação a timbre, galera Essa caixa me atende super bem E com a Z Neo Pro 8 Eu também fiquei mais uma vez feliz Com o resultado em termos de construção Recursos e timbre Que a caixa tem Dentro do custo e benefício, galera Isso é muito importante, tá? Pelo amor de Deus A gente não pode pegar uma caixa dessa Que você vai estar investindo aqui Algo em torno, ó Olha lá o anúncio, ó R$3.500 Em 12 vezes lá no site do Acola Music, tá? A gente vai colocar aqui um fretezinho, né? De R$300 conto aqui Então vamos dizer que a caixa vai ficar em torno aí De menos de R$4.000 Aí tu vai investir menos de R$4.000 E quer comparar com uma Electro Voice Evolve 30M Ou uma Evolve 50M Não dá, né, galera? São categorias diferentes Sempre nas análises Você tem que pensar nisso, tá? Eu não posso querer investir R$4.000 Em um equipamento E achar que eu vou ter o retorno De um equipamento de R$15.000, R$20.000 Não faz sentido Isso eu quero deixar bem claro pra vocês Inclusive Esses sistemas De altíssimo desempenho aí, né? As Electro Voice Os sistemas JBL Sistema Bose São muito mais caros Mas também eles entregam muito mais recursos E uma qualidade Tipo assim Absurda, tá? Até porque você está pagando muito caro Nesses equipamentos Eles são de linha premium Eu acho que isso já ficou claro aqui no canal Eu sempre trago essa reflexão pra vocês Agora Você não pode investir R$15.000, R$18.000, R$20.000 Em um sistema Mas você está precisando Você está procurando algo no meio termo Algo intermediário Que você não gaste uma fortuna Mas que você tenha um resultado acontento Que você tenha um resultado satisfatório Às vezes Com a grana Que você pagaria um sistema Top de linha mais simples Você consegue comprar dois Ou mais, né? Você consegue multiplicar por três Por exemplo, sistemas Mais básicos, intermediários Mas com um resultado Que é satisfatório Um resultado que é agradável Que realmente vai te entregar Um resultado bom Pro seu público Pro seu cliente Percebe? Então É dentro dessa categoria aqui Que a AZ Com esse equipamento A Neo Pro 8 Vai te trazer Tá? Você que está precisando De um equipamento intermediário Que você invista um valor E tenha um retorno muito maior Do que o valor que você está investindo É isso aqui Certo? Qualidade de construção Recursos Qualidade de timbre Tudo Estaria até um pouco acima Do preço que está sendo cobrado No equipamento Então estou sendo bem honesto Bem sincero aqui com vocês E trazendo essa reflexão Para que você Não caia na esparrela Né? De Querer comparar um equipamento Intermediário Com equipamento top Tá, gente? Equipamento top de linha A gente compara top com top Tá? Equipamento intermediário É intermediário com intermediário Não faz sentido Essas comparações cruzadas Até porque é injusto Tá? Não tem injustiça nenhuma nisso Porque o equipamento top É muito mais caro E tem a obrigação De entregar muito mais Qualidade Construção Recursos Do que o intermediário Isso está normal Faz parte Tá? Beleza Estando isso claro Né? Vocês viram lá Eu fiz teste com instrumento Eu fiz teste com microfone Eu fiz teste Com streaming de bluetooth A caixa toca forte Né? Alcançamos realmente Ali algo em torno de 113 114 dB SPL O som se espalha muito bem Com esse equipamento Então assim Super recomendo Tá? Se tu está precisando De graves Tu está precisando De um sistema compacto Que carregue ali Um sub Que poxa O sistema todo É super compacto Super portátil Com apenas 20kg Para tu carregar Sem gastar uma fortuna Tá? E tendo uma qualidade Muito satisfatória A Z Neo Pro 8 Está aprovadíssimo Posso falar aqui De coração para vocês Tá? Super indico O equipamento Assim como eu indiquei A Z1 Compact Pro Que um monte de gente Já vem me dar feedback aqui O pessoal tem adquirido A Z1 Compact Pro E tem gostado bastante Eu menti Vocês que tem adquirido Os equipamentos aí Deixa aí nos comentários Se eu estou mentindo Sobre o que eu estou falando Então realmente trago Sempre reflexões Análises honestas De acordo com aquilo Que eu testei Que eu verifiquei E que eu percebo Né pessoal Como músico Como alguém que está No dia a dia Fazendo eventos Sempre Então eu tenho Uma boa percepção Para poder trazer Esse tipo De informação Aqui para vocês Beleza? Bom galera Não se esqueçam De se inscrever No canal Eu sempre tenho Que pedir isso Para vocês Se inscreve No canal Galera Deixa eu mudar Aqui a tela Se inscreve No canal Para você não perder As nossas próximas Novidades Deixa aí nos comentários O que você achou Da Z Neo Pro 8 O que você achou Do vídeo de teste Se você está procurando Esse sistema Se você tem mais Alguma dúvida A respeito dele Pode perguntar Aqui embaixo Beleza? Estou aqui Para isso Outra coisa Galera Lembra A gente tem As nossas Redes sociais Certo? Temos aqui O nosso Instagram Violinista Empreendedor Esse aqui É o nosso Meio de contato Meio de comunicação Mais direto E eu tenho O meu perfil De músico John Violinista Esse aqui Não é para você Ficar mandando mensagem Sobre aqui Para tirar dúvida Porque realmente A ideia lá É estar atendendo O público Que me contrata Como musicista Ou que contrata A minha banda E os meus serviços Musicais Mas eu deixo Esse perfil Aqui Para que você Também possa Com seus próprios olhos Ver A vivência Que a gente tem Com música Com eventos sociais Com sonorização Para vocês entenderem De onde é Que eu extraio Experiência Conteúdo Bagagem Para vir aqui E dar as minhas opiniões E contribuir Com vocês aí No mundo Do áudio E da música Beleza galera? Bom Então em termos De conclusões Acho que não tem Mais nada A ser dito Em relação A Zenel Pro 8 Se você quiser Adquirir a caixa Link na descrição Tem link Para as lojas Oficiais No mercado livre Então você vai Direto pelo link Adquire o produto Ainda ajuda o canal Ou se você quiser Utilizar E diretamente No site Da Koala Music Que as vezes No site da Koala O preço está um pouco melhor Aí se você quiser Ir lá Diretamente Aí você usa O cupom JVE50 E aí além De estar pegando O produto Com preço Mais interessante Muitas vezes Você ainda vai ganhar Mais R$50 De desconto Porque a Koala Music É parceira Aqui no canal Beleza? E aí a gente tem Esse cupom De desconto Aí pra vocês Queridos inscritos Aí seguidores Do Violinista Empreendedor Um forte abraço Pessoal Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até o final E até o próximo vídeo Fui!